Aonde vão criar softwares, vão dar manutenção, vão trabalhar, tem monitor, estou de screen, tem câmeras e celulares, hoje o smartphone, o computador está no bolso, faz tudo, basicamente a gente trabalha com ele, e quem dá manutenção nesses equipamentos? Não só os computadores, coloquei smart tv, smartphone, não é somente os engenheiros hoje talvez nem peguem nisso tanto, parte tecnológica, alguns vão pegar dinheiro de software, etc, mais restrito, o pessoal de eletrônica, que ainda continuou, que é o da área deles, mas principalmente quem? Nós da área de tecnologia, é onde nós vamos trocar tela, nós vamos criar softwares, aplicativos, nós vamos criar dispositivos e mecanismos novos só para facilitar a vida das pessoas, né? Então, pessoal, hoje, em si, só não dá manutenção no computador, no smartphone, numa televisão, quem não quer? Porque vocês encontram cursos, vocês encontram cursos EAD, cursos na internet, claro, no YouTube, você tem ali, na porta só no outro. Então, o mercado hoje de tecnologia, pessoal, ele aprende o mundo inteiro, né? Eu tenho amigos que não são formados, por exemplo, que não tem curso superior em tecnologia, não tem curso técnico, mas desde antigamente já mexem com isso, tem lojas disso, vendem equipamentos, tá certo? Então, nós conseguimos, hoje, trabalhar em casa. Você não tem a sua loja aberta na rua. Vocês podem ver que as lojas de informática, muitas existem ainda, as outras, o pessoal está comprando o quê? Pela internet, né? Nós temos um home office hoje, as pessoas hoje querem vender, né? Por exemplo, o Bill Gates, o Mark Zuckerberg, eles são milionários do mundo, por quê? Porque eles estão dormindo, mas estão vendendo, né? Todo mundo conhece. Comprou o smartphone, qual o primeiro aplicativo que todo mundo normalmente baixa? WhatsApp. Aí, hoje, a gente pensa, nós que somos da área de TI, mas como é que eu não pensei no negócio disso antes? Poderia estar milionário, que é um programinha, hein? Pra essas boas, lógico, hoje se tem uma estrutura, né? Que o mundo inteiro usa, mas o cara pensa, ah, vamos criar um softwarezinho, um aplicativo de poder enviar e mandar mensagem. Né? Tem aqueles joguinhos, tem aqueles joguinhos, né? Dos smartphones, o pessoal cria um joguinho bobinho ali, né? Né? Tem aqueles joguinhos, então, o mundo tecnológico, ele é muito rápido, né? Ele evolui-se muito rápido, e a gente tem que estar inteirado, tem que estar no nosso meio isso daí. Aí, eu tenho uns alunos na área de desenvolvimento de sistemas e perguntam à pessoa, por que você não desenvolve um software assim? Porque eu já pesquisei e aí não consegui achar ainda aquilo que eu preciso, porque já existem no mercado outros softwares. A gente poderia melhorar alguma coisa, né? Mas hoje, a área de desenvolvimento de sistemas, pessoal, é uma área que cresce muito, muito, muito. Então, hoje nós temos aqui, ó, coloquei três aparelhinhos que basicamente vocês têm em casa, né? São os computadores, notebooks, smartphone, smart TVs, né? E o celular. Desses aparelhos todos, nós conseguimos vender, trocar, desenvolver, aplicar suas aparelhas. E o que esperar nos próximos dez anos? O que nós temos ali, olha? A preservação do meio ambiente se aplicará, se ampliará também na área de TI, com o uso de materiais menos poluentes e recicláveis. Novos transistores e múltiplos núcleos vão viabilizar a redução de consumo dos computadores. Então, em toda a área, no mundo inteiro, a gente está vendo a questão ambiental, sustentabilidade, né? A questão do lixo eletrônico. Então, a parte de TI, ela gera o segundo risco. Hoje, você fica com o celular um ano, um ano e meio, dois anos. Você tem pilha, controle remoto, tudo hoje você tem tecnologia. Televisão, né? As smart TVs, os tablets, né? E aí, como é que nós vamos descartar isso? Como é que nós vamos melhorar o nosso dia a dia com isso aí, o meio ambiente com isso? Olha, gente, eu não sei se a intenção que vocês têm, mas a intenção que eu tenho é que esses produtos têm uma data de validade X. Por exemplo, você compra um celular hoje, em dois anos, ele é bacana, funciona demais. Daqui a pouco o negócio já começa a dar um problema. E assim também com a televisão. Porque lá no tempo atrás faziam elétricos que duravam... Muitos anos. É quase o que eu podia ter. Hoje em dia a gente já não tem essa probabilidade. Então, realmente, tem que preocupar com essa tecnologia só. Igual que eu falei, formei em 2009, 2009 não, em 2013. Foi em 2013 que começou o WhatsApp, que ainda quando eu estava na faculdade, ainda era novidade o WhatsApp. Então, eu tinha aquela coisa da comunicação da turma, era via e-mail. Via e-mail. Para poder compartilhar material, de compartilhar as coisas, era via e-mail. Então, quando eu estava terminando a faculdade, que começou o WhatsApp. Hoje a gente já vê a evolução de tantos outros aplicativos. Então, na realidade, não é porque os equipamentos são feitos com um custo de vida menor. É por causa da evolução da tecnologia, não permite com que aqueles equipamentos continuem. É, ele vai ficar desatualizado. É uma boa observação. É, pode entrar. Só para nós filmar. Fica à vontade. Fica à vontade. Mas esses equipamentos, gente, hoje o software evolui muito rápido, assim como rápido. O software, como as peças, os computadores, os telefones, a cada mês a gente vê um telefone com diversas funções a mais, uma televisão com diversas funções a mais, notebooks, etc. Então, por isso que parece que o quê? Tem uma data de validade ali. Antigamente, na década de 90, início de 2000, existia essa evolução. Só que a parte de hardware, né? Ela demorou também, juntamente com o software, a evoluir. Né? Os processadores de computadores, os tipos de computadores, nessa época evoluíam, sim, mais devagar. Agora não. De mês em mês, você tem novos processadores, novas quantidades de memória, etc. Então, pessoal, essa parte de sustentabilidade é de suma importância. Eu passo com meus alunos também. A gente saber descartar esses equipamentos. Eu dou algumas consultorias a algumas empresas. Por exemplo, lá em Jomolevalho, eu vi. Não é muito na minha área, mas é uma observação que eu passo com meus alunos no primeiro dia de aula sobre sustentabilidade. Bem, tendência do mercado de trabalho. Ah, tá. Eu estou procurando mídias sociais. Eu acho que é lá embaixo. Eu estava dando consultoria de uma empresa, aonde eles gastavam muitos copos descartáveis. Todo mundo ia lá tomar água, jogar fora, jogar fora. Aí eu cheguei para o dono da empresa, dando uma consultoria na área de TI, e eu fiz a informação porque ele aqui, você gasta muito com o copo descartável, sim. Aqui, eu posso te dar uma sugestão? Pode. Compra um squeeze para cada um com a logomática da sua empresa, que você vai economizar. Aí começa a dar para fazer a consultoria, rodar a empresa dele, verificar que o cara tinha 10 impressoras. Cada sala tinha uma impressora, aquelas multifuncionais, com cartucho. Cartucho colorido. Aquilo ali, você vai imprimir foto do filho, do papagaio, do cachorro, e não tinha controle nenhum. Ele começou, né, começando a fazer consultoria com ele. Olha, você não precisa de ter impressoras em cada sala. Por quê? Ele me questionou. Você pode melhorar a sua gestão de suprimentos nessa área. Vamos melhorar, vamos. Vamos diminuir o custo, vamos. Então, o que que aconteceu? Falei para ele, olha, vamos pegar esse equipamento, vamos ficar com uma, vamos vender o resto. Com o dinheiro que nós vamos vender, o restante, nós vamos compor uma impressora multifuncional, a laser grande. Nós vamos colocar no corredor da empresa. Aí ele me questionou, mas por que é no corredor? Porque aí você vai inibir seus funcionários de imprimir qualquer coisa. E aí nós vamos colocar cotas de impressão para esses funcionários. Aí você vai diminuir o quê? Problemas com papel, problemas com o quê? Com cartucho, né? Que eram caros e trocavam-se o quê? Constantemente. Um dono, você vai imprimir aí 3 mil, 4 mil folhas, cartucho, 200, 150 folhas. O cara diminuiu o custo, assim, drasticamente. Então, essa parte, gente, de sustentabilidade, hoje, no nosso dia a dia, ela é muito bem vista na parte tecnológica, né? Os celulares, os smartphones, eles estão com circuitos com consumo menor de energia, os computadores, justamente para isso. Questão de economia de energia. São circuitos de TV, de que a gente fala. Os servidores, né? Que são usados dentro dos data centers, atuais agora, os data centers, onde ficam armazenados os dados principais das empresas. Por exemplo, a UOL, o Brasil Telecom, né? Entre outros, são grandes aí. Então, os computadores, os servidores que essas empresas compram, eles são voltados com equipamento de TV, com economia de energia. Agora, a gente vê muito isso a TV também, um pouquinho dentro dos carros, né? Os carros híbridos, etc. Então, não é só na área de TV. Inclusive, hoje, os carros são construídos em cima de computadores, que são a central do carro, que controla os sensores, né? De modo geral, que nós temos dentro dos nossos veículos. Tranquilo? Alguma pergunta, pessoal? Tem algumas empresas que são recicláveis pela reciclagem? Tem. Pela reciclagem, temos. Tem no Brasil, tem principalmente nas grandes empresas. Desculpa, nas grandes capitais, a gente tem empresas que recolhem esses equipamentos e fazem reutilização do cobre que é utilizado. Algumas peças são banhadas a ouro. Você consegue fazer essa reciclagem. Aqui em Itabira, por exemplo, lá no Senac, nós fizemos uma campanha com os meninos lá. Eles fizeram um trabalho sobre o TI verde, que é sustentabilidade na área tecnológica. E nós recolhemos um monte de equipamento e levamos para um polo aqui em Itabira, onde quem recolhe é o Fuxese. E aí tem uma empresa de Belo Horizonte que vem e recolhe o vento eletrônico.